o que tá deixando a dica aí as pessoas que tem problema de alergia que nem eu pode ver que tá tudo com alergia roscou de barra do braço como tudo esse aqui é uma dica vou deixar para galera aí aqui é sal que é o limão taiti que a bandinha do limão procedimento esse aqui galera você vai misturar o sal para misturar o sal com o limão vai dar uma amenizada você mistura dessa forma aí passa um pouco de água você vai passar no rosto as partes que está coçando normalmente no rosto que está todo pinicando aqui ó parte de barra das aquicilas também no corpo todo essa dica aqui galera que eu tô dando para vocês aqui ó é para quem tem problema de alergia que igualmente eu tenho agora é para clicar né aí isso aqui não vai estar alergia não mas vai dar uma amenizada aí pelo menos uns três dias aí essa dica fica para galera água e sal e limão é um dos melhores remédios que tem para alergia quem gostou da joinha fica um abraço para todos aí